Margarida, obrigada por este bocadinho e também parabéns porque foste a grande vencedora das Olimpíadas da Escola de Música dos Bombeiros de Torres Vedras. É verdade, obrigada. Pronto, muitos parabéns e já lá vamos, é esta a tua vitória, mas antes disso acho que era interessante perceber quando é que surge aqui o teu gosto e o teu interesse pela música. Ok, certo, então vem desde muito pequenina, na verdade. A minha mãe é professora de Música do Ensino Básico, dá aulas a meninos de quinto e sexto ano e obviamente também ela tinha um gosto pela música, sempre fez durante muitos anos e ainda faz parte da Camerata Vocal de Torres Vedras, agora também faço parte e desde pequenina ia assistir aos ensaios, também desde pequenina tive muito hábito de ir assistir aos concertos da banda e quando estava lá só olhava para lá e imaginava um dia poder estar lá e o mais curioso é que sempre olhei para a flauta mesmo como um instrumento, paixão, aquele que eu queria mais. Era aí precisamente que eu ia chegar, o porquê da flauta, porque com tantos instrumentos, mais ou mais uma vez que tinhas acesso a esses concertos em que vias e no fundo ouvias as pessoas a tocar todo tipo de instrumentos, porquê a flauta? Então, eu sinceramente não sei, eu acho que foi sempre porque ouvia a flauta a fazer aqueles solos muito bonitos e sempre foi uma paixão, ou era isso ou era a harpa, mas a harpa ainda bem que não foi porque é um instrumento em termos de logística bastante complicado e também não há numa banda assim muito frequentemente. Por isso efetivamente sempre foi a flauta. E continua a tua paixão? Continua, continua, sim sim. Tu és novinha, tens 17 anos, não é? Estás a estudar e antes de iniciarmos aqui a conversa oficialmente dita, estavas a dizer que estudas música também desde muito, muito nova. Sim, eu tinha os meus 10 anos quando decidi vir aqui à banda para experimentar ver uma aula aberta da academia. Para ver como é que funcionava também? Sim, para ver como é que funcionava e eles estavam a aceitar inscrições para novos alunos. Efetivamente experimentei alguns instrumentos, clarinete, trompete, mas logo que peguei na flauta foi imediato e foi ali que eu soube. Já a minha paixão que eu já tinha, mais o facto de ter mostrado logo facilidade ao início, foi direto, foi logo aquilo que acabou por ser, não é? Flauta e estudei aqui durante 5 anos, entretanto ingressei na minha escola profissional metropolitana e continuei a seguir os meus estudos de uma forma mais profissional no ensino secundário, na música, obviamente. E pronto, já faço há 3 anos e pouco parte da banda e aqui continuo a estar nesta família, nesta associação que enche o coração a qualquer pessoa que aqui esteja. Falas, pronto, vê-se perfeitamente que tens esse gosto enorme e essa paixão pela música, ou seja, para ti faz sentido, não sei, estou quase cá a afirmar, mas fazer da música a tua vida profissional. Sim. É isso que tu queres? É. Obviamente, para alguém que segue música, normalmente é preciso ter um gosto imenso e ainda por cima é uma área que requer muito esforço. Às vezes as pessoas não entendem isso pelo simples facto de, ah, que bonito, está ali a tocar, aquilo é só superar e mexer os dedos, muitas vezes. Achas que é desvalorizado? Muitas vezes, infelizmente, infelizmente é muito isso que acontece e é de certa forma uma visão um pouco injusta para connosco artistas, músicos, porque todo o trabalho, todo o estudo diário é como se fôssemos atletas. Nós temos de praticar todos os dias para podermos chegar a um jogo e conseguir jogar, fazer uma boa performance. Connosco acontece exatamente a mesma coisa. Desculpa interromper, tu sentes que, por exemplo, se tiveres muito tempo sem praticar, quando voltas a pegar na flauta... Sem dúvida, sem dúvida. Acontece? Acontece. Ok. Depois é todo um processo de retomar, voltar a construir, por isso a prática de um instrumento é algo que requer, exige um estudo diário e lá está um esforço muito grande para nos prepararmos, às vezes para a mais simples apresentação e às vezes é aquele background que as pessoas não têm bem noção. Não conhecem, exato. Não conhecem, por isso pensam que é muito simples. Exato. Mas olha, Margarida, falando agora desta tua vitória, como é que tu te sentiste? Diz, diz, diz. Eu não estava nada à espera. Não estavas mesmo? Não, porque, na verdade, eu conto isto e praticamente ninguém acredita, mas eu estava prestes a desistir uma semana antes de enviar as gravações finais, da final. Mas porquê? Estava imensamente desmotivada, não sentia que aquilo que eu estava a fazer era efetivamente um bom trabalho, não sentia isso. Então estava mesmo, é pá, eu vou deixar isto, paciência. Mas pronto, depois a professora e outras pessoas disseram, não desista se estás mesmo na final, etc. E pronto, durante a última semana foram três dias a preparar a peça mais afincadamente, outros três dias para gravar e foi tudo assim um bocadinho. E, no fundo, ainda bem que não desististe, não é? Pois. Porque afinal contas por esta grande vencedora. Tu estavas precisamente a falar deste todo o trabalho que envolve, não é? Como é que tu te, ou seja, como é que tu te preparaste? Em que é que consiste a tua preparação? Se tens, por exemplo, uma rotina de prática, juntamente depois com as aulas, como é que funciona? Ok. Tendo em conta que eu estou a estudar profissionalmente, a minha rotina é um bocadinho mais pesada a nível da música, porque eu tenho muitas aulas práticas e exigem que eu pratique o instrumento. portanto, tenho sim uma rotina diária em termos de exercícios específicos para som, exercícios específicos para técnica e depois o trabalho do que nós chamamos o repertório, o programa. Tenho x peças para apresentar e tenho aquela data. Ok. E depois temos que gerir tudo isso, mais ensaios, etc. Portanto, depende muito do evento, no caso, mas há sempre uma preparação que tem de ser feita antes e gerida. Claro. Pronto. Ok, mas no teu caso é bom o facto de estar a estudar, ou seja, faz com que tenhas de ter sempre... No fundo, praticas mais vezes e tens outro acompanhamento. É uma bagagem diferente do que levamos, é uma prática que já está enraizada um bocadinho mais em nós. O que é ótimo. E tenho a certeza que isso te vai dar muito jeito no sábado, não é? Porque uma vez que foste a vencedora vais ter a oportunidade de tocar a sol com a banda na cerimónia de comemoração dos 118 anos da Associação dos Bombeiros de Torres Vedras. Sim. Estás nervosa, ou não? Obviamente. Muito nervosa? Acho que bastante. Eu ainda, por cima, sou uma pessoa bastante nervosa. Todos os artistas, normalmente, são nervosos. Simplesmente as pessoas deleiam melhor que outras, não é? Claro. É perfeitamente normal. Mas também é uma coisa que aprendemos com o tempo. E acho que se não houver um certo nervosismo, a música já perdeu a sua graça. Porque é aquele bocadinho de adrenalina que nos faz ter, muitas das vezes, esta paixão por aquilo que estamos a fazer. E diz-me como é que têm sido, porque tu para esta cerimónia tens treinado, lá está, também com a banda. Como é que são esses treinos? Sentes-te mais segura? Como é que é? Às vezes é um bocadinho esquisito, um bocadinho estranho. Porque nós estamos habituados, no fundo, a tocar sozinhos e a praticar. E com esta história toda das gravações, tendo em conta a Covid, nós estamos a ouvir sozinhos, dentro de uma sala. E depois, quando vamos juntar uma peça, ainda por cima sendo uma peça, para um instrumento solo, acompanhado por uma banda, é assim um impacto um bocadinho estranho. Quer dizer, estávamos habituados a ouvirmos sozinhos e agora temos que juntar umas partes. Todos juntos, não é? Exato. Mas depois acaba por ser muito interessante quando as coisas começam a fluir e as coisas começam a funcionar. Ganhamos uma confiança e pronto, as coisas começam a correr melhor. É para isso que também servem as ensaias, não é? Claro. E tu consideras, já percebi que sim, já percebi também que tens assim um grande carinho aqui pela Escola de Música, não é? E vê se há bocadinho também já tinhas referido. Sentes que é um apoio muito grande o facto de lá estar da banda a acompanhar neste processo? Sim, obviamente porque sempre foi onde eu comecei, foi onde eu cresci durante muitos anos e continuo. E são pessoas que eu já conheço há uns anos também. Acabamos para criar sempre certos laços de amizade, etc. E apesar de eu estar ali um pouquinho mais em destaque nesta peça, eu sinto que tem ali atrás de mim as pessoas a torcer por mim, a tocar comigo e a incentivar-me. E pronto, obviamente que é algo fabuloso. Sentes-te também mais segura, certamente? Sim, sempre te sento bem. Margarida, agora eu queria te pedir, chegou aquele momento em que eu te queria pedir só para tocares assim um bocadinho. Que pegasses aqui, o que tu quiseres, tu escolhes. Só assim um bocadinho. Pode ser? Pode ser. Então vá, força. Só tenho que pensar no que vou tocar. Ok, à vontade. Muito bem. Não, correu bem. Foi muito simples, eu queria lembrar-me da outra parte, mas não me... Não faz mal, Fer. É só aqui um cheirinho daquilo que as pessoas vão poder ver também no sábado. É no sábado, a cerimónia dos 118 anos da associação. Para quem nos vai ver, não queres deixar um convite? Claro. Para poderem acompanhar. Sintam-se todos à vontade para aparecer e assistir ao concerto. Vai ser, sem dúvida, um concerto bastante interessante. Com um repertório muito giro. Eu sou suspeita, obviamente. Mas acho que qualquer pessoa vai gostar. Desde os mais pequeninos aos mais velhos. É um concerto para toda a gente. Pronto, fica o convite feito pela Margarida. Nesse mesmo dia vão também ser revelados os vencedores das outras categorias. Por isso, é certamente uma cerimónia que promete. E que vai ser transmitida também em ONFM. Por isso, quem quiser pode assistir. É no sábado, dia 16, às 19h. É assim, não é, Margarida? Certíssimo. É isso mesmo. Muito obrigada por este bocadinho. Obrigada. Gostei muito de conhecer. Muito boa sorte para sábado. Tenho a certeza que vai correr muito bem. Obrigada. Obrigada. ONFM ONFM ONFM